Então é isso, a gente está falando desses assuntos de processos imersivos a partir dessa condição de pandemia, sequestro do nosso cotidiano. Para quem não me conhece, eu sou a Fábio Borges, sou psicóloga clínica, artista, curadora de arte e tecnologia, desenvolvo um programa de arte espacial chamado SACIE, Subjetividade e Arte e Ciências Espaciais, no INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais no Brasil, e lá a gente faz esse programa sobre cultura espacial em geral e arte em específico. Essa é a sétima live, essa é a penúltima, a semana que vem vai ser a última dessa série, esse é o sétimo episódio, e esse sétimo episódio é sobre análogos. E depois disso eu vou estar dando alguns cursos mais fechados, como por exemplo com a Agência Espacia na Colômbia, sobre cultura espacial, mais propriamente dita, mais, digamos assim, focada em arte e cultura espacial. E também vou estar dando daqui a pouco, vou estar soltando, eu soltaria essa semana, mas acho que vai começar a semana que vem, que é o curso Futuro Sequestrado vs Ante Sequestro do Sonho, que é um curso sobre sonhos, uma inerção online no universo onírico. Quero pedir se vocês estão gostando dessas lives, ou se vocês estão assistindo só hoje, ou assistiram alguma, é legal ver todas para que feche, que faça sentido, e também é legal compartilhar e curtir lá no YouTube, também curtir o canal Antena Rush. Análogos da Lua e de Marte na Terra. Eu vou descrever mais ou menos o que é isso, né? Eu já descrevi um pouquinho na chamada, mas agora vou um pouquinho mais longe. Então, hoje em dia a gente sabe que está crescendo o número de treinamento de astronautas ou cosmonautas em lugares que se pareçam minimamente com espaços lunares ou de naves espaciais, voos longos, ou de base lunar, base marciana, ou em estação espacial. Isso está crescendo porque existe um forte projeto de colonização desses lugares e, principalmente, de mineração. E os humanos são fundamentais para que isso aconteça. E como a gente já falou em outras lives, isso poderia se dar só por mecanismos robóticos, mas existe um apelo na produção das colônias humanas, exatamente porque cria muito mais visibilidade, cria muito mais atenção e, por consequência, produz mais investimento, promove mais os projetos e tem mais investimento por causa disso. Então, os análogos são uma espécie de preparação para fazer com que essa coisa aconteça precisa de muito treinamento. E só a estação espacial é muito pouco, porque não são todos que podem ir para a estação espacial. Então, precisa-se ter os mais diversos tipos de pesquisas e experiências e dados e informações sobre o que é colocar um grupo de pessoas para desenvolver uma missão em lugares inóspitos. Então, a gente já falou aqui nas outras lives de lugares inóspitos, onde tem esses trabalhos, esses análogos, como no caso que a gente falou da Marzoana, a gente falou da Antártica, a gente falou da base alemana na Antártica, a gente falou da Rússia, a gente falou China, a gente falou... Hoje a gente vai falar um pouco dos Estados Unidos e do Brasil, que é um pouco diferente, porque até agora a gente estava falando de sistemas de bioregeneração e de suporte, de sistemas de suporte à vida. Esses, eles são sistemas análogos também, mas eles não estão tão voltados para plantação e cultivo. E mais para a experiência geológica com extremófilas, com bactérias, com experiências outsider, que eles se chamam Eva, que é quando você sai da nave e vai fazer a pesquisa em solo ou a pesquisa no espaço, ou, inclusive, para consertar a nave. Então, são as Evas. E aí a gente vai falar hoje de três experiências de análogos da Lua e Marte na Terra, que trabalha muito mais com a ideia ou da mineração ou da pesquisa científica do que propriamente da alimentação, apesar de que, dentro desses exemplos que eu trouxe, existe a questão da alimentação também, da plantação e da experiência nessa área. É importante dizer que eu comecei essa pesquisa por causa da pandemia e relacionando sempre as discussões e os dados sobre o confinamento com os confinamentos que a gente está vivendo aqui. E aí a gente está falando, inclusive, de pessoas que estão no hospital, que estão sozinhas, que estão ou em casa fazendo confinamento ou já com o Covid, né? Já com a doença, com o vírus infectados, e que estão tendo que passar esse período de reclusão, alguns de forma mais solitária, dentro de quartos de hospitais e tal. Então, a gente vai pensando nesses análogos também com a questão da pandemia, porque isso é uma realidade que nós estamos vivendo em plano global, terrestre, planetário, e também muito pesadamente aqui no Brasil. Então, a gente vai estar sempre trazendo alguns paralelos, pensando esses adoecimentos psíquicos do confinamento, trazendo métodos, metodologias, testes, experiências para desenvolver a saúde mental e a saúde biopsico-social, né? Que a psicologia, eu acho que ela não trabalha só com a questão psíquica, apesar de ser o campo de ação dela, ela já sabe há muito tempo, e tal Reich, para provar isso, que a questão é física, ambiental, biológica, psíquica. A gente falou muito também das relações das colônias dentro do corpo humano nas outras lives, principalmente quando a gente falou, acho que foi no episódio 3 e 4 que a gente falou muito do Mars One, do Mars 365, e do Mars 500 da Rússia, e os outros dois primeiros da China, onde se trabalhava muito a questão da saúde mental a partir do intestino e cérebro. Bom, hoje a gente vai entrar, então, nessa discussão, e eu quero que vocês, além da pandemia, sempre pensem que a gente também está tratando de cultura espacial em geral, estou levantando alguns debates sobre a arte, a cultura espacial, a mineração, os projetos de mineração da Lua, para o que serve, e o que isso tem a ver com a Terra, e com o antropoceno, e com as mudanças climáticas, e etc. Então, quero agradecer a todo mundo que está chegando, ou que chegou agora, eu já fiz uma introdução, e agora partimos, então, um pouco, para apresentar as três, os três análogos terrestres da Lua e Marte que a gente vai estar trabalhando hoje, que é o High Seas, que todo mundo deve conhecer, o Mars Desert Research Station, que faz parte do Mars Society, que tem desenvolvido uma série de análogos em vários lugares diferentes, e o Habitat de Marte, que é aqui do sertão do Rio Grande do Norte, desenvolvido pelo Júlio Rezende, vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, o High Seas, eu vou começar pelo High Seas, que é o Havaí Space Exploration Analog, é uma simulação de um habitat para voos espaciais humanos à Marte. E o High Seas está localizado nas encostas do vulcão Mauna, Loa, na ilha do Havaí. A área tem características semelhantes às de Marte, uma elevação de aproximadamente 8.200 pés, cerca de 2.500 metros, acima do nível do mar, é bem alto, é uma região bem inóspita, tem muito pouca água, tem poucos recursos. O primeiro estudo, o primeiro High Seas foi em 2013, o Programa de Pesquisa Humana da NASA é muito envolvida com esse projeto e financia até agora estudos de acompanhamento. e pesquisa. As missões têm durações estendidas de quatro meses a um ano, mas qualquer um pode ir lá passar duas semanas, é uma espécie de democratização, digamos assim. Aqueles treinamentos de astronautas que a gente assiste na televisão e agora mais presente na internet, ele meio que se multiplicou e ele está acontecendo em vários lugares, vários países estão envolvidos nisso. Ontem, antes de ontem, a gente estava vendo aqui um projeto de como é que os indianos treinam seus astronautas, eles treinam muito em parceria com a Índia, os indianos treinam muito em parceria com a China, mas também estão desenvolvendo esse tipo de programa. E se até o Brasil tem, tem vários lugares que tem, Israel montou um agora. Enfim, são vários. Se vocês forem na internet e procurarem sistemas análogos, o Analog Systems of Mars and Moon, vocês vão ter uma lista de trabalhos que são desenvolvidos nessas áreas todas. E o Raícias, então, é um deles, ele tem muito a ver com a NASA, mas ele não é só da NASA, mas ele é ligado também à Universidade do Havaí. E, enfim, o objetivo desses estudos é determinar o que é necessário, o que seria necessário para manter uma tripulação de voo espacial feliz e saudável durante uma missão estendida à Marte e simular a sua vida cotidiana também, tanto dentro do voo quanto em Marte. então, alguns interesses são pesquisas sobre alimentos, dinâmica da tripulação, comportamento, funções e desempenho, aspectos do voo espacial e também tem outras, tem vários outros tópicos, energia, por exemplo, é uma das coisas principais. a NASA está nesse programa com força pelo interesse na dinâmica da tripulação, então, a questão biossocial, biopsicossocial é o interesse da NASA no High Seas, então, gerenciamento de estresse, resolução de problemas e conflitos em grupos, em confinamento radical, fatores humanos, fatores biopsicossocial, comportamental, organizacional, etc. E aí, aconteceu o seguinte, há poucos dias atrás, o Andrés Franco da Espacia, que é uma espécie de agência espacial cultural da Colômbia, com quem eu vou estar dando esse curso que eu falei para vocês, que é mais fechado, que é mais para, em Portunhol, voltado para, para a galera latino-americana, né, que eu vou estar dando em julho com ele, ele me convidou há esses dias atrás, uns três dias atrás, para ter uma conversa com o Oscar Ogeda, que é um engenheiro colombiano que acabou de sair de uma das experiências de imersão na Raícias, no Havaí. E aí, eu escrevi um pouco o nosso diálogo e eu quero contar para vocês um pouquinho do nosso diálogo. Antes, deixa eu ver se o pessoal no YouTube está vendo direitinho. Por favor, galera, curte o canal aí para a gente poder sair da invisibilidade total, porque se você tem só 500 pessoas que seguem o seu canal, não conta, tem que ser mais de mil e assim vai, é uma loucura, é um neoliberalismo algorítmico, para não dizer fascismo algorítmico, que estamos nós colocados. Mas isso seria outra discussão e vai nos desviar muito do nosso foco, se bem que a gente pode também ir longe nisso. Mas então, o Oscar Ogeda, ele tinha acabado de fazer essa apresentação, essa apresentação não, essa imersão no Raícias e eu tive a oportunidade de conversar com ele junto com o Andrés Franco e eu achei um barato, porque ele está bem fresquinho, acabou de sair, está meio fascinado, ele é engenheiro, está fazendo mestrado e foi lá desenvolver algumas pesquisas dele. Aí a primeira pergunta que eu fiz para ele foi se o Raícias era muito comercial, se a gente estava diante de uma nova era de treino de astronautas, voltado para o turismo e para o comércio, onde pessoas do mundo inteiro podem se inscrever e ir lá passar sua experiência de astronauta e achar legal para caramba e sair dizendo I love be astronauta ou coisa assim. Mas ele falou que não, ele falou ainda não. É possível que isso ganhe dimensões turísticas muito fortes nos próximos anos, mas ainda é um processo muito difícil, é a resposta dele. Não é comercial, não é turística, é educativa. Ele diz aqui, tem que trabalhar muito, construir projetos de investigação, trabalhar nos projetos da estação que já estão dados de antemão. Tem muitas empresas envolvidas na manutenção do Raícias, diz ele. Os custos são muito altos. Para participar de lá, algumas pessoas têm que pagar até 18 mil reais, 18 mil dólares, para você poder passar um período lá, por exemplo. e se você é vinculado a instituições, você não precisa pagar, mas você vai estar lá para desenvolver pesquisas próprias relacionadas à sua universidade ou da própria estação Raícias. Então, ele diz, mas é muito mais aberto do que as anteriores, que eram feitas dentro das agências especiais e feitas só para astronautas selecionados com muito critério. Esses têm um pouco menos de critério, apesar de ser bem criterioso. Aí ele fala assim, vem gente interessada no espaço do mundo inteiro, é completamente internacional. E isso faz parte de um plano que é um plano, digamos assim, um leitmotiv, uma espécie de regulador das novas políticas internacionais, que é que as novas ocupações espaciais serão ambientes totalmente internacionais, que eles não vão copiar o modelo a princípio, se bem que eu acho que vai ser completamente difícil sair desse modelo, da Estação Espacial Internacional, por exemplo, que ela é internacional, mas cada módulo é de um país e geralmente se fica dentro dos módulos dos seus países. O que ele está dizendo aqui é que existe uma tendência global, isso inclusive eu já falei em outras lives que o MIT também tem essa tocada, essa tocada bem forte na questão da internacionalização, do multiculturalismo dentro dos projetos, dos novos projetos de colônia ou espacial, ou no espaço, ou em sítios, como Lua e Marte. Então ele fala é super internacional, fui fazer algumas experiências da minha dissertação, fiz medições úteis para futuras criações espaciais. Não é difícil ser aprovado, ele diz, mas há muitos filtros que a pessoa tem que passar para poder participar. Os processos de seleção do Raíssia são curtos, não são tão estritos, não são exaustivos como para outros programas, mas uma vez que você está lá, você tem muita coisa para fazer. É bem estressante dizer. Todos os participantes têm ocupações, papéis, responsabilidades de trabalho individual e em grupo. Conviver com tudo que já está lá sendo testado. Cada grupo se autogestiona, tem coisas que você tem o dever de fazer, outras que você pode fazer se tiver mais interesse ou se tiver motivação, que, segundo ele, é uma das coisas mais difíceis. Quais seriam os pontos muito diferentes do Raíssios do da vida normal? Perguntou o Andrés. Aí ele falou, tem várias coisas. Agora, com a pandemia, o confinamento, o treinamento é diferente. Antes da pandemia, a experiência era muito outra. Sem uma preparação anterior, é muito difícil ficar ali. Você fica encerrado com pessoas que você não conhece e tem muita limitação de recursos. Não se pode fazer as coisas facilmente. A comida, a água, a energia é limitada. Em parte, a estação não está conectada a nenhum tipo de rede, pois ela gera sua própria energia por painéis solares, no qual as pessoas que, o pau, as pessoas que estão naquele momento sendo a tripulação, também tem que aprender a cuidar e fazer a manutenção. E também a internet, é muito rara, não tem uma internet fácil como a nossa, eles têm só 500 megabytes por dia para toda a tripulação e, então, tem uma escassez de recursos e de comunicação com o exterior. aí ele diz, então, quem está lá tem que aprender a cuidar da energia que é gerada. Todos os alimentos que se come aí são desidratados, precisam hidratar e preparar. Alguns projetos são contínuos, outros são de plantas. Se pode comer as plantas geradas, mas a plantação ainda não é o principal projeto do Raiccias. A criação de energia, sim, é um dos principais projetos. Aí, o que você aprendeu que seja aplicado à vida geral das pessoas? E essa é uma pergunta interessante porque a ideia de que essas aprendizagens voltam para a Terra e não são só para o espaço é muito importante porque, sendo que essas plantações, as gerações de energia, tudo isso, são feitos em lugares muito inóspitos, é como se existisse uma proteção para o... Uma proteção, digamos assim, profética do astronauta na Terra para um futuro possível e protegido em zonas inóspitas, como já é o deserto, a Antártica e outros lugares que estão em desertificação. Bom, ele diz assim, a resposta dele diante dessa pergunta, o que você aprendeu que seja aplicado à vida geral das pessoas? Ele responde assim, todas as questões gerais do campo espacial passam por essa pergunta. A resposta é, nada e tudo. Pontualmente, a exploração espacial traz muitos benefícios, capacidades de comunicação, tecnologias, protocolos, pesquisas, aplicações do dia a dia. Na parte dos análogos, poderíamos justificar esse tipo de prática, diz ele, como um lugar para ampliar a experiência prática, gerar tecnologia para cultivar alimentos em qualquer lugar da Terra e também em outros planetas e em naves espaciais. Ter mais pessoas com acesso a essa experiência amplia enormemente o alcance das pesquisas e dos conhecimentos para vários outros territórios que não só o espacial. Aí veio a pergunta, né, da questão cultural e intercultural no High Seas, como funciona? Quando as pessoas vão para lá, diz ele, segundo a experiência dele, já que não foi a primeira imersão num análogo que ele viveu. Quando as pessoas vão para lá, elas vão muito abertas para conhecer os outros tripulantes e isso é uma grande oportunidade. Isso é uma grande oportunidade, diz ele. Elas dão tudo de si, querem se conhecer, se veem como uma comunidade internacional com diferentes culturas e tentam adaptar suas discussões e interesses para criar algo em comum. Aí o Andrés vai mais fundo ainda e pergunta, como é a percepção de Deus? O que você notou? Essas pessoas estão lá por serem espirituais ou somente científicas. Como é a questão de Deus dentro desse processo dos análogos que você viveu? Aí ele diz, com Deus não tive nenhuma experiência nesse sentido. não é incluído, Deus não é incluído de maneira significativa, mas, diz ele, todo mundo é muito respeitoso com as crenças e a cultura dos outros. A gente está falando aqui do... do... Cadê? do Oscar Ogeda, para quem não pegou, que é o pesquisador de ciências espaciais da Colômbia e que tem feito alguns análogos com quem a gente conversou esses dias. Aí, ele fala isso. Depois, todo mundo é muito respeitoso com as crenças e culturas de outros, mas não existe uma espécie de religiosidade dentro dos análogos. não existe, é mais científico mesmo. Quais tipos de pesquisas te interessam mais lá dentro? Bom, para ele, é muito importante entender o fator humano dentro desses sistemas. E o fator humano quer dizer muita coisa, quer dizer a relação, por exemplo, com as máquinas, a relação com os programas e com a missão. Não é a questão comportamental ou biopsicossocial ainda. são fatores humanos em termos relacionais. Mas ele diz, a parte científica, como fazer uma boa ciência, como potencializar a capacidade de investigação é o que mais me interessou lá dentro, porque fica todo mundo muito concentrado. Se bem que eu olho as fotos do Ray Sias aí, se vocês quiserem, é Ray, tipo H-I-T-E-A-S. se vocês procurarem na internet e tal, vocês vão ver que tem muita imagem assim que parece meio turística, por isso que eu já vim com aquela pergunta do turismo e do comércio logo de cara, porque para mim parece muito comercial e turística as fotos. Mas ele diz que ainda a questão é bem de pesquisa mesmo. Ele fala que a parte de sistemas de suporte à vida interessou muito a ele. muito é a chave. Mas também me interessa como manter a motivação para a continuação do peço. Essa parte da saúde mental e da parte humana é muito difícil. Ele diz é um campo tão amplo, muitas coisas que não sabemos ficamos sabendo ali. Encontrar essas barreiras e situações que nos permitem solucionar coisas em muito pouco tempo ou com um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de tempo para fazer uma boa ciência, para tudo isso é preciso muita motivação. Aí ele responde, ele diz assim, o Raiccias ainda é uma etapa piloto, dá para ir para imersões mais pesadas. Hoje em dia tem um interesse grande nas ideias de criação das colônias, de tripulação, de biosferas artificiais, tudo isso está ficando um pouco mais popular, esses análogos estão aparecendo em vários lugares do mundo e mais a parte de inteligência artificial em tudo isso, realidade aumentada e tanta coisa que tem para estudar lá dentro. Aí a gente pergunta, como isso se volta para a América Latina? Aí ele faz uma cara engraçada e diz, por que a América Latina precisa de ter algo no espaço? Aí a gente responde, eu e o Andrés, ele fala uma coisa, eu falo outra, cidadania, autonomia, independência, independência, política espacial, aí ele fica pensando e diz assim, o ideal seria que tivesse vários programas internacionais e que muitos projetos internacionais acontecessem, não que fosse nacionalista, que cada país tivesse o seu próprio programa espacial. Mas partindo da ideia de que a América Latina é grande, até que seria interessante ter um programa voltado para análogos que fizesse parte da rede latino-americana. Aí ele diz assim, existe muita discussão sobre o gasto, sobre essas questões espaciais, mas, aí ele diz aqui, todo o gasto anual do espaço combinado, e eu não sei de onde que ela tirou essa informação, tem que ir atrás, eu realmente não fui, todo o gasto anual do espaço combinado ao ano equivale a três semanas dos projetos armados americanos. Então, ele diz que um ano de programas, de projetos espaciais equivale a três semanas de projetos de armamento só americano. Então, ele diz, o espaço chama muita atenção, mas os valores que se gastam no espaço não são os maiores, ou a a indústria armamentista é muito superior a isso, e as pessoas não fazem, não tem tanta revolta. É porque o espaço chama muito mais atenção, é muito mais visado, esse é o argumento que ele usa. Bom, então, o engenheiro colombiano desse que a gente está falando, o Oscar Ogeda, que o Andrés Franco da Espaça me chamou para conversar terça, sei lá, não, sexta, quinta, foi também para o Marvitz Desert Research Station, que também é um, é um dos análogos que a gente quer falar hoje. A Mars Desert Research Station foi criada no início do ano 2000, e oferece suporte de pesquisa, busca de tecnologia, operações e ciência, tudo o que é necessário para a exploração espacial humana. E aqui eu queria falar um detalhe, que a minha tese de doutorado, que é essa aqui, lá na página 88, vocês podem baixar na internet a hora que quiser, ela tem, na página 88, ela tem uma discussão legal, que é a exploração robótica de Marte. E aí, nessa página eu vou dizendo que existe um conflito entre a questão da exploração robótica e a exploração humana. A exploração humana de Marte nunca foi um requisito prévio, ela aconteceu muito por causa da corrida espacial, e, então, do tipo, poderia ser robótica até agora, mas, enfim, já explicamos aqui que a questão humana tem mais subsídios financeiros, tem mais apelo, todo mundo gosta mais de investir no que é humano do que simplesmente robótico, então, a questão do humano prevalece. Então, essa estação, Mars Desert Research Station, que fica aí em Utah, no oeste dos Estados Unidos, ela tem, ela geralmente acolhe tripulações pequenas, de seis a oito pessoas, que realizam as missões na estação por, normalmente, duas semanas. o campus, o campus, do Mars Desert Research Station, que a partir de agora a gente vai chamar de MDRS, inclui um habitat de dois andares, uma estufa, um Green Lab, um observatório solar, um observatório robótico, um pod de engenharia, o RAM, e um prédio científico, o Science Dome. Túneis simulados entre todos os edifícios, exceto o observatório robótico, permitem que as equipes viajem entre os edifícios sem um traje espacial, enquanto estão em simulação. O relativo isolamento da instalação permite um rigoroso estudo de campo, bem como pesquisa de fatores humanos. A maioria das tripulações realiza a missão sob as restrições de uma missão simulada à Marte. O campus é cercado por uma paisagem que é um análogo geológico muito próximo à Marte, que oferece oportunidades para estudos de campo rigorosos, como treinamento para missões espaciais reais. Aí a gente perguntou para o Oscar Ogeda ainda nessa mesma entrevista sobre a experiência dele no Mars Desert Research Station, que ele falou que é um pouco mais pesado do que no High Seas, no deserto de Utah. Aí ele fala, foi a minha primeira experiência de análogos, estive lá duas vezes, no início de 2018 e no início de 2019. É diferente, mas é muito parecido. Aprendi muito lá. É muito diferente, diz ele, pensar em viver algo e viver algo. Quando eu pensava, eu tinha imagens um pouco bucólicas. Quando eu fui viver, aprendi muito mais do que eu imaginei que aprenderia. aprendizagem que se tem dentro desses análogos, dessas estruturas, é muito forte. A primeira vez que eu fui lá, usei, por exemplo, um simulador de traje espacial. E também fabriquei um rover e tive que treiná-lo. A segunda vez, a pesquisa foi mais para fatores humanos. Uma das partes é o tema da ergonomia física. É um dos mais importantes. Quem está interessado em questões de fatores humanos, ele indica um livro chamado Human Factors in Complex Systems. Fatores humanos em sistemas complexos. A pesquisa gira em torno de física, relações cognitivas, interação entre humano e máquina. Há coisas de psicologia espacial, ele fala, que estão relacionadas a fatores humanos, mas não são a mesma coisa, são diferentes. Muitas pesquisas de psicologia estão relacionadas com o comportamento. Os fatores humanos é mais a capacidade de processamento, resposta e macroergonomia. Interação entre sistemas, ou seja, o humano com a inteligência artificial, o humano com o setor da plantação, o sistema de adequação da energia solar e etc. Então, a interação entre sistemas e equipes e a parte mecânica dos seres humanos. como isso se relaciona. Então, foi pelos fatores humanos que ele se interessou na segunda viagem, mas não pela questão mais propriamente da psicologia espacial. Ele fala, desenvolvi algo dentro da estação, mas foi muito pouco tempo, há muitas coisas que se fazer lá dentro para manter a biosfera funcionando e tem o tempo pessoal de descanso. O tempo de investigação do seu próprio projeto é muito curto, mas eu consegui fazer algo, além de ter tido muitas incríveis conversações com outros tripulantes, que todas são muito interessantes, diz ele. E quem mais foi para o Mars Desert Research Station, que é o MDRS? Aí, a gente puxa para o Brasil agora. Vocês já devem saber, eu não conhecia, mas também eu estou pesquisando esse tema agora, vocês já devem conhecer o Júlio Rezende, que é esse professor de Engenharia de Produção da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, da UFRN, que já participou do Mars Desert Research Station e que, inspirado nisso, criou um lugar no sertão do Rio Grande do Norte, mais precisamente no meio da Caatinga nordestina, na zona rural da cidade de Caixara do Rio do Vento. Se vocês conhecem, legal, eu fiquei curiosa de conhecer. Então, esse engenheiro, Júlio Rezende, brasileiro, que já é um velho conhecido do Mars Desert Research Station, teve o apoio para o desenvolvimento do seu projeto aqui no Brasil, no sertão. Ele fala, o projeto foi inspirado na estação espacial norte-americana Mars Desert Research Station, coordenada pela Mars Society. E o nome da estação dele é o Habitat Marte. Ele fala, o Júlio Rezende, ele fala, o Habitat Marte possui todas as instalações necessárias para ser ocupada durante um período de tempo. Nela podem ser simulados estudos em laboratório sobre o solo, o clima e a atmosfera. O local também está preparado para receber simulações de expedições do planeta Marte, utilizando citrages espaciais feitos especialmente para os cientistas. O Habitat Marte possui todas as instalações, a primeira missão do Habitat Marte ocorreu em dezembro de 2017 e hoje a estação registra 65 missões completas realizadas. Algumas duram 10 dias, foram feitas por estudantes de graduação ou pós-graduação brasileiros, mas também teve participação de pesquisadores internacionais. O que eu ia contar para vocês antes da intervenção da Catunda só que eu não consegui ler o que ela tinha no papel e a Catunda não consegui ler. Desculpa. O que eu achei interessante é que quando eu vi eu achei muito engraçado, primeiro porque é semiárido, é um ambiente semiárido, então não é tão desértico quanto as outras estações análogas. Mas é muito interessante que você esteja no sertão. E outra coisa, tem caaba e o desenvolvimento ao invés de ser uma geodésica como nas outras ou de uma coisa super sofisticada mesmo, como o próprio Mars Desert One, ele tem, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver as imagens. Não é muito grande, mas tem, digamos assim, eu não sei de que material é feito, mas é um material meio parecido com aquelas imagens que a gente vê que vai ser criada em Marte. Mas o do Brasil, o do sertão, é feita de garrafa pet e de garrafas de cerveja. E aí tem as cabras e tem a horta e eles saem vestidos de astronautas num clima super pesadamente quente, né? Eu achei super interessante. E outra coisa que eu pensei vendo o Júlio Rezende, que se tudo der certo, também vou estar querendo conversar com ele aqui num desses programas, é que ele é um super-herói no sentido de ter comprado a terra, de ter feito a terra. É muito difícil para pesquisadores brasileiros às vezes conseguir tanto apoio internacional. Eu sou um exemplo disso, de fazer as coisas muito na coragem mesmo por ter um deserto de investimentos ou de grupos interessados, inclusive de acadêmicos às vezes, né? Então, o cara foi lá, fez, conseguiu apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, agora está tentando uma relação com a Agência Espacial brasileira, mas ele também é super consciente, ele diz essas discussões que a gente tem sobre Marte aqui no Sertão é voltada também para o Sertão. E isso é muito legal porque é sobre cultivos, sobre arquitetura, sobre plantação, ao mesmo tempo que corresponde aos, digamos, aos requisitos do Mar Society, por exemplo, de dizer se aquilo é ou não é uma estação análoga. E, realmente, ele foi considerado análogo já por um grande corpo de grupos internacionais. Então, muito legal, já temos um na América Latina. Ele diz que é o primeiro análogo do Hemisfério Sul, não só da América Latina. Então, aí, ele diz que a primeira missão do Habitat Mars, isso eu já falei para vocês, né? Que foi feito em 2017. em 2020, no Habitat Marte, o Habitat Marte teve que ser adaptado para o ambiente virtual em função da pandemia. E, apesar da dificuldade, em 2020, rolou 32 missões com 213 participantes de 29 países diferentes e todas online. Então, aí, parabéns para o Júlio Rezende, somos já sua fã. Eu sou fã dele já. E eu vi também, se vocês quiserem seguir procurando, uma palestra no Campus Party que ele deu, que eu acho que foi em 2019, que se chama Marte é Aqui, que também está bem legal, conta bastante da história da questão espacial e de Marte, mas também fala desses retornos e também saiu um programa dele, uma reportagem sobre o trabalho dele no Fantástico, acho que foi, deve ter sido em 2018, não me lembro agora, falando dessa questão do sertão e do deserto americano. Uma das pesquisas desenvolvidas no Habitat Marte está sendo realizada no solo do vulcão extinto Pico do Cabugi, localizados em Angicos, no Rio Grande do Norte. Ali, pesquisadores do projeto identificaram características similares às encontradas no solo marciano. O cultivo de plantas no local já foi iniciado em janeiro e podem revelar descobertas importantes. Acho que janeiro no caso de 2018, 19. Um dos aspectos mais significativos da Estação Espacial Brasileira, a análoga análoga espacial, segundo Júlio Rezende, é o fato de que o Habitat Marte está disponível para ser utilizado por cientistas, pesquisadores, professores ou estudantes de qualquer área do conhecimento, já que o desafio humano durante o futuro processo de colonização do planeta vermelho exigirá o domínio de informações em todas as áreas do conhecimento. Bom, gente, eu acho que eu já demorei para caramba e logicamente não cheguei nem na metade do que eu preparei, porque isso é uma idiosincrasia, certo? Aqui no 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 YouTube está falando que já está 53 minutos, eu tive que cortar o programa, agora viraram dois, primeira parte, segunda parte, é no Instagram, mas no YouTube está inteiro, então se vocês quiserem, vocês podem ir para o canal do YouTube para poder vê-lo inteiro. Como eu só citei homens até agora, tanto o Júlio Rizende quanto o Oscar e quanto o Andrés, eu fiquei com vontade também de falar numa mulher e eu peguei logo uma russa que é Anastasia Anastasia Stepanova, que ficou também, que fez parte da 160 60, 60, 60, 60, a 160, a missão 160 do Mars Desert Research Station, e aí ela fala de umas coisas, assim, ela fala um pouco da experiência dela, ela também não é a primeira vez que ela vai, ela já está atuando na área dos análogos faz um tempo, ela diz que a tripulação que ela participou, tinha gente da Austrália, da França, da Índia, do Japão, da Rússia, do Canadá e dos Estados Unidos. O programa envolveu a mesma equipe, fazendo operações científicas semelhantes pelo mesmo período de tempo, 80 dias, primeiro no Mars Desert Research Station, depois na Flashline Mars Antarctic Research Station, que é outra que a gente não está falando hoje, é no norte do Canadá. Essas estações simulam como serão os primeiros astronautas a irem para a viagem longa e para a Lua e Marte. E aí eu achei interessante que ela também fez, para reduzir muito, que eu estou pulando aqui quatro páginas e tal, ela fez um Moon Diary, um diário da Lua, que é quando ela estava num programa de análogo na Rússia, que também nós não vamos adentrar hoje muito especificamente, mas eu achei interessante falar só um pouquinho do diário dela. Women and Space are Made for Each Other é a fala dela nesses primeiros dias de diário. E ela diz assim, apesar do Instituto de Problemas Biomédicos da Academia Russa de Ciência, lembra que a gente falou muito do Instituto de Problemas Biomédicos da Academia Russa de Ciência, quando a gente falou no Mars 500, que eu acho que deve ter sido no terceiro ou quarto episódio, pois é, porque foi desse Instituto que veio o programa Mars 500, onde as pessoas ficaram 500 dias dentro de uma instalação fechada, que é exatamente os 520 dias que são os dias que você leva para chegar em Marte. Então, eles simularam um voo espacial com todos os simuladores possíveis lá dentro, inclusive cuidando das microbiotas. Quem viu o programa já sabe, quem não viu ainda, por favor, lá no YouTube está bem bonitinho, lá no Antena Rush, é Processos Imersivos, Mars 500 e Moon Palace 365. Então, ela conta que apesar do Instituto Biomédico da Academia Russa de Ciência ter conduzido experimentos de isolamento nos últimos 50 anos, que é o mais antigo de todos os pesquisadores de análogos são os russos, evidentemente, como sempre, a primeira vez que introduziram tripulações com o mesmo número de homens e mulheres foi somente em 2017, no programa Sirius. Por muitos anos, apenas homens foram recrutados para participar dos experimentos, até que em 2015 o Instituto conduziu a missão Lua 2015, uma simulação de voo lunar com uma tripulação somente feminina. O experimento de isolamento foi bem sucedido, bem profissional e quebrou o estereótipo das equipes femininas como, enfim, como, mas olha só a diferença, foram nove dias para elas, só mulheres, enquanto que o Mar os 500 foi 500 dias e só tinha uma tripulação masculina. Então, quer dizer, ainda temos todas as discussões de gênero, de raça, de tudo para discutir nessa República da Lua ou Marte Livre do Elon Musk. E aí ela escreve no diário, estou voando para a Lua, nossa tripulação de seis pessoas irá se aproximar e circular em busca do melhor lugar para pousar. Quatro dos nossos tripulantes chegarão à superfície da Lua para conduzir os experimentos. Então, vamos flutuar na órbita lunar, controlando remotamente o rover lunar até que finalmente voltemos para casa. Toda expedição levará quatro meses. Ah, sim, e tudo isso está acontecendo em Moscou, não muito longe da estação de metrô Pola-Izaiváskia. Aí ela vai contando mais ou menos assim, as potências globais voltaram mais uma vez sua atenção para a Lua na esperança de obter acesso a seus recursos potenciais. Vamos lembrar sempre que essa questão da colonização é sempre em relação a minérios, sempre em relação a elementos, e a recursos. A questão humana bonitinha é nós, a sociedade, que fazemos. Em 2018, o Congresso dos Estados Unidos destinou 450 milhões de dólares para explorar a possibilidade de construção da plataforma orbital lunar, uma estação espacial em órbita lunar. Nesse interim, cientistas e médicos de diversos países estão realizando simulações com o objetivo de detectar e prever todos os riscos associados ao fator humano. aos fatores humanos de novo, que é a relação de sistemas e humano. É interessante dizer que esse projeto que ela está se referindo, ela não cita, é o programa Artemis, que pretende começar a chegar na Lua em 2024. Pode procurar no Google que está lá. Era para ser 2028, vai ser 2024, porque os chineses resolveram adiantar para 2028, aí os americanos quiseram ir antes, botaram para 2024, e é o que tudo indica, os chineses estão batalhando para chegar em 2024 também. Como não tinham tecnologias desenvolvidas nesse nível ainda, fecharam com os russos. Então, estamos diante de uma corrida espacial de colonização da Lua e de Marte, muito sui generis, muito interessantes, mas que a ficção e a cultura espacial, em geral, já chegou há muito tempo. Então, ela diz assim, o Sirius, que é esse programa que ela participou na Rússia, é um exemplo de cooperação entre a Rússia e Estados Unidos no estudo do comportamento humano e da saúde em condições espaciais extremas que as astronautas enfrentarão durante as missões da Lua e de Marte. Bom, vou pular aqui que eu já devo estar no fim, o trabalho dos astronautas deve ser visto, das astronautas deve ser visto como uma causa comum para todas as pessoas. Afinal, o que nos move é a busca pelo conhecimento, a exploração de novos territórios e uma zona de conforto que nos leve a tal lugar. Por isso que se faz esse tipo de análogos. E, para terminar, e terminando mesmo, agora, eu quero indicar um filme para vocês. se vocês não viram ainda, eu adorei esse filme, só que eu vi em russo, russo e espanhol cubano. E eu consegui baixar a legenda, mas não consegui baixar o filme de modo a associar a legenda ao filme. Então, eu vi o filme, basicamente, essas conversas que eu vou dizer para vocês em russo, do cubano e o russo e, basicamente, li depois o que eles conversaram. O cubano entendia mais, evidentemente, que era espanhol, mas o russo, no caso, o Sérgio, que é esse cubano, professor de filosofia, em 91, que encontra por radioamador o Sergei, que é esse astronauta russo que está na Mirna, a Estação Espacial Russa, russa, eles, através de radioamador, conseguem entrar na mesma frequência e conseguem um diálogo. É muito interessante o filme, se chama Sérgio and Sergei, ou Sérgio e Sergei, um filme cubano de 2018. Por favor, vejam, é incrível. E aí, eu queria só dizer um diálogo para vocês. Sérgio, Sérgio e Sergei, eles têm o mesmo nome, né? Sérgio. Diz o Sergei, lá da Estação Espacial. Aí, o Sergei responde, eu lhe copio alto e claro, eu gostaria que você pudesse ter visto isso. Aí, o Sérgio, está tudo bem? O Sergei, desde que o Sérgio fala, desde que eu consigo ouvir você respirar, parece que está tudo bem. Aí, o Sergei diz, estou fazendo minha primeira caminhada espacial. Foi uma coisa louca, Sérgio. Aí, o Sérgio responde, lá de Cuba, mas imaginem o momento histórico que os dois países estão vivendo. Por isso que é a genialidade do filme. Os russos estão começando a perestroia. Isso, historicamente, é real. o Sérgio pergunta, é baseado em fatos reais, apesar de ser ficcional, esse ser gay, que no caso é esse astronauta que eu não estou recordando o nome, ele ficou lá em cima, né? Então, rolou a perestroica, a queda da União Soviética e não tinha mais onde como baixar, não tinha mais como baixar esse astronauta. E ele fica o dobro do tempo, ele foi o cara que mais passou tempo no espaço até aquela época. já foi para 300 e ele ia ficar cento e poucos dias no espaço e acabou ficando 300 e tantos dias lá porque não conseguia descer por causa dessa confusão dos países se libertando e a União Soviética se acabando e ele lá no espaço. Ele não estava sozinho, ele estava com alguns outros astronautas, mas todos eles tinham para onde voltar e ele não tinha. Então, é muito interessante o Sérgio Serguei conversando por causa disso. Os cientistas estavam com medo que você fizesse isso, que os seus globos oculares pudessem sair das órbitas pela falta de gravidade. A propósito, pergunta o russo Serguei, o que é essa coisa flutuante dentro do meu capacete? Você já está do lado de fora? Estou, Sérgio, estou a 27 mil quilômetros por hora. E a temperatura? Acima de 120 graus. Se eu visse meu traje, se eu vestisse meu traje errado, meu sangue já estaria fervendo. Espere. Acho que acabei de travar um parafuso no painel. Não tenha pressa, não tenha pressa, diz o Sérgio, muito preocupado. companheiro russo. Não sei o que vai acontecer, ele está desesperado, nossos países estão na merda. Acabou o sistema socialista na Rússia, enquanto que Cuba está sofrendo todos os retalhos econômicos por causa disso, o possível. Um professor de filosofia ganha menos do que um... duas vezes menos do que um motorista de ônibus, por exemplo. Tipo, isso é uma loucura. Vou tirar minha luva para facilitar as coisas. Sua mão vai se transformar em um bife. Concentre-se no que você está fazendo. Ser gay. Ah, estou livre agora de ser gay. Estou quase acabando. Mas me dê alguns minutos. Aí, depois que tudo passou, o russo diz para o... que está na... que está na estação espacial, o Mir diz para o Sérgio. Você seria um bom cosmonauta, Sérgio? E ele diz, imagina, é o último lugar para um filósofo. Bom, não vou continuar porque já está chegando o meu tempo, mas vejam o filme, se for possível. É muito interessante. E eu vou me despedindo por aqui. se alguém quiser fazer alguma questão, faça agora ou só depois. Mas é muito legal, não é? Bom, vocês conhecem a história da perestroika, da queda da União Soviética, tudo o que aconteceu nessa época. O programa espacial russo ficou completamente perdido, ficou até sem o Baikunir lá do Cazaquistão, que é onde se lança hoje em dia todas as estações. E eles só conseguiram ir buscar o... Estou me sentindo, assim, uma ridícula de ter esquecido o nome do astronauta. Eles só conseguiram ir buscar depois que eles começaram a vender espaço no foguete russo, inclusive para o Cazaquistão, para astronautas do Cazaquistão, para a Áustria, até para os Estados Unidos, para irem para a Estação Espacial e, na volta, poder trazer o russo de volta. E ele foi chamado por todos de o primeiro... Como é que é? O último cidadão... O último cidadão da União Soviética. Ele é também um charme. Se vocês puderem, tem filmes e documentários sobre essa história. Bom, acho que o pessoal não falou nenhuma questão. me despeço por aqui. Muito obrigada para quem acompanhou. Não deu tempo de falar todas as coisas, as analogias, os análogos estão aí para a gente seguir pensando. Um beijo. Até depois. tchau, 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 tchau Obrigado.